Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar o vídeo, eu quero explicar algumas coisinhas pra vocês. Todo mundo sabe que eu fiquei um tempo sem colocar vídeo aqui no canal, faz mais de um mês que eu não coloco conteúdo. Mas eu estou voltando, vou colocar bastante conteúdo pra vocês. Bastidores, jogadas, no meio dos bronzes, jogadas bonitas, jogadas ruins e quadros novos que eu já estou pensando em colocar em prática aí pra todo mundo, beleza? E claro, pra vocês ficarem sempre por dentro de tudo, vou ensinar vocês aí uma tática que está todo mundo no YouTube pedindo, que é pra vocês receberem as notificações dos meus vídeos para o meu canal, tudo bem? Então vamos lá. Vocês estão aqui na página do meu canal, aqui onde eu estou mostrando pra vocês, tem esse sino ao lado da inscrição. Você clica no sino, esse sino vai abrir uma outra caixa de notificações. Você clica ali em enviar pra mim todas as notificações desse canal e clica em salvar, beleza? É só isso, você vai receber todas as notificações do meu canal assim que tiver vídeo novo, tranquilo? Só lembrando pra todo mundo, essa jogada aconteceu na stream do Team NVIDIA. A stream do Team NVIDIA acontece toda quarta-feira, das 2 da tarde às 6 da tarde, beleza? Então não se esqueçam de acompanhar. Bora pra jogada! Vem pro peita! Vem pro peita! Vai, 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 vai! Olha o urnato, hein! Peita aqui, eu respeito o rato! Ah! Ah!